O que podemos aprender, tirar de lição e entender da manifestação do dia 12 de setembro protagonizada por MBL e também pelo Ciro Gomes? Bom, podemos entender muito bem como está a opinião da população. O grupo que se diz de terceira via, aquele que não quer nem Lula nem Bolsonaro, realmente não representa nada. O que é essa terceira via? Vamos explicar rapidinho. Terceira via não passa de direita que não quer se assumir como de direita. A população brasileira está revoltada com esse negócio de Estado mínimo, está revoltada com isso de perda de direitos e quer uma alternativa progressista, que pense no povo, que pense no país, que realmente ajude. A direita não consegue. Então eles inventaram um novo rótulo. Em vez de chamar de direita moderada, eles simplesmente chamam de terceira via. É isso. Mas não empolga. O que podemos tirar do dia 12 de setembro é que a direita, no final das contas, está nas mãos de Bolsonaro. E ninguém vai tirar. Pelo menos não no curto, médio prazo. Bom, esse é um ponto. Um outro ponto é que não existe possibilidade de derrota de Bolsonaro sem passar pelo PT, especificamente passar pelo Lula. É o Lula, o grande adversário do fascismo. É o Lula, o grande adversário de Bolsonaro. O resto é enrolação, é enganação, é esperança dessa elite econômica perversa e sanguinária que quer ver um Brasil comandado por algo como o Paulo Guedes, mas não como algo como o Bolsonaro. A maldita elite brasileira, esses ricos que tanto fazem mal para o país, adorariam que o Bolsonaro se explodisse e ficasse apenas o Paulo Guedes. É exatamente isso que eles querem para 2023. Eles querem eleger em 2022 um cara, um sujeito, que seja uma mulher que for, tanto faz, mas que tenha o pensamento econômico mais parecido com o do Guedes e bem menos parecido com o do Bolsonaro. Seja como for, isso não é possível. Então eles vão ter que se concentrar no Lula, se quiserem realmente se livrar do Bolsonaro, porque no final das contas, Bolsonaro cria tantos problemas para o país que até mesmo os ricos estão se dando mal. Não todos os ricos, claro, uma parte da elite acaba se aproveitando, principalmente aqueles desmatadores, aqueles que vendem soja, vendem carne para fora, acabam se beneficiando, já que Bolsonaro fecha os olhos para o agronegócio, jogar veneno na comida, derrubar florestas e etc. Mas os outros, os outros estão se dando mal sim. Afinal de contas, está faltando cliente para os seus produtos.